Oi gente, sorridente que mostra os dentes! Eu acho que nem todo mundo tá tão sorridente assim porque a gente tá passando pelo surto do vírus coronavírus E aí a orientação é todo mundo ficar em casa, evitar sair o máximo possível E eu tô aqui pra dizer que esse vídeo é o registro do último dia que eu saí pra fazer atividade física na rua Foi uma travessia de natação do posto Sescopacabana até a praia do Arpoador Então eu quero dizer que, meninas, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, cantar com vocês E principalmente nadar com vocês E eu espero que logo em breve a gente possa se ver novamente É isso, estou com saudades Inscrevam-se no canal porque senão a Pupu vai ficar brava, vocês vão ver Boa noite e se cuidem! Beijo! Se vocês não se inscreverem no canal, o que vai acontecer, Pupu? Hein? O que vai acontecer? Hein? É? É? É isso? Então inscreva-se, gente! Hoje nós vamos fazer a travessinha aqui entre o posto Sesc e sair do Morpador Vai lá, professores! Fala aí! Fala aí, mané! É o vídeo, o YouTube! YouTube, é? Bora, mané! YouTube, é? M2, dia 14 de março Tchau! M2, dia 14 de março Ae, galera! E aí, galera! E aí, galera! Fala galera! Fala titia! Fala galera! Olha o visual! Vocês estão gostando meninas? Meninas e rapas! Fica ruim, me demita! Dá um oi pro seu vídeo! Dá um oi pro seu vídeo! Olha a galera aí! Pedra no arcoador madeira! Tudo bem! Bem capaz! Você tentou, mané! Parado!